Bom dia! Venceremos! Qual é o tamanho do Golias que nos confronta? Qual é a real força do perigo que nos desafia? Pode ser longa e feroz a sombra que nos amedronta e nos obriga à insônia à noite e à inação durante o dia. Golias é real, mas tem o tamanho que lhe atribuímos. Golias grita forte e nos aterrorizará mais ou menos a depender do volume com que a sua voz ouvimos. Negar a realidade com seus venenos não podemos, mas devemos controlar o pavor que sentimos para que diante do seu poder não paralisemos. Golias pode ser temido, mas tem que ser enfrentado. Nós venceremos se pela imaginação o virmos derrotado e para a luta nos preparemos e tomemos todo o cuidado. Se buscarmos, a memória lembrará gigantes que vencemos. Se confiarmos em Deus, veremos que Ele vai à nossa frente. Se olharmos, notaremos os recursos que à mão temos. Se Golias tem porta-vozes, por eles não nos influenciaremos. Se Golias corre, chegaremos antes dele corajosamente. Se Golias tem muitas lanças, nós nos protegeremos. O pânico não é o plano de Deus para nós, sabemos. O que Ele quer é que vencedores nos tornemos. Ele nos diz, para não temer, prestar atenção à realidade, manter pronta a nossa serenidade, aumentar a nossa sabedoria, fazer com brilho a nossa parte na porfia. Golias, perdeste, cantaremos. Sim, venceremos. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe digo aqui, bom dia. Eu sou Israel Belo de Azevedo